Salve, salve, gente boa! Você que está aí do outro lado da minha, prazer amor, meu, que está aqui mais uma vez falando com você. É você mesmo que eu quero falar. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu quero partilhar com você como é que você pode ter vários links dentro do seu Insta-bio, entendeu? Lá na biografia do seu Instagram, muitas das vezes, o Instagram só permite inserir um link. E eu quero partilhar com essa sacada de mestre. Pra você ter vários links. Pois você tem o seu website, tem o seu blog, tem uma página de captura, tem o seu WhatsApp. E tudo isso é possível você usando uma estratégia pra que você possa colocar esse link lá na biografia do Instagram. Tá beleza? Então fica comigo nesse vídeo, porque você não vai perder a melhor sacada de olho pra você. Vamos lá? Então vamos lá. Então nós estamos lá. Se você não nos segue no canal do YouTube, é na sua obra do YouTube. Isaac Laboral, empreendimento digital, renda extra, criptomoedas, negócio online, insight, mentoria, tudo aqui no nosso canal. Dicas, sacadas, várias coisas pra poder fortalecer o seu trabalho, o seu negócio aí no outro lado. Vamos lá. Então eu quero... Eu tô aqui no Instagram. Aqui no Instagram eu tenho a minha biografia, né? Quer dominar o mundo digital? Então dá uma olhada no meu vídeo. Da Bini, faça... Como isso posso te ajudar? Aqui eu insiro um link onde eu posso ter vários links. Eu clicando aqui vai abrir diretamente para a página de destino onde tem vários links, vários, vários links. E essa plataforma aqui é sensacional. Depois eu vou te dar a dica pra você ter uma parecida igual a essa. Você começar a criar um negócio online, criar um empreendimento na web e seguir os passo a passo que eu quero partilhar contigo. Então vamos lá. Aqui eu tenho um link, né? Que chama a atenção. Quer trabalhar comigo? Tem um vídeo explicando. Tem dicas de livros. Tem um outro link pra imprimir o seu próprio dinheiro. Meu blog, Mundo Sem Fronteiras, Minhas Histórias. Daqui a cinco anos. Então tem muita coisa boa aí pra eu partilhar. Então, eu pego esse link aqui, ó. Onde tem. Eu copio ele. Eu copio ele. Vou na minha editar biografia, né? Vou editar perfil e adiciono esse link lá. E esse link vai direcionar para vários outros links. Um link só. Criei uma árvore e, aliás, criei vários guides e coloquei tudo em uma árvore só. Tranquilo? Beleza? Você que tá do outro lado, pegou a sacada? Espero que sim. Se você gostou dessa dica, faz o seguinte. Deixa no comentário aí o que você gostaria de saber mais. Quais dicas você gostaria de saber? Nós estamos aqui sempre nos preparando para poder responder aos internautas. Tá legal? Então, a sacada pra hoje é essa. Plante sua própria árvore para não depender da sombra de ninguém. Beleza? Então, a sacada de hoje é essa. Plante a sua própria árvore para não depender da sombra de ninguém. Então, se você não sabe como plantar a sua árvore, se você não tem a semente para lançar na terra, eu tenho várias sementes para partilhar contigo. Beleza? Então, um forte abraço do Emerson Beto. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima sacada. Tchau! Ao sopro. Ao sopro.